Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje amanhecemos tudo gripado, tudo moado aqui em casa, tá? E hoje eu nem vou mandar a Lorena pra escola porque amanheceu muito tocino, muito gripada mesmo, e com o peito muito carregado, tô fazendo inalação nela desde a madrugada e não tenho condição de levá-la pra escola, não. E se a casa não melhorar, eu vou levar ela no pronto-socorro mais tarde, né? Mas enquanto ela não está sentindo dor e nem febre, então eu não vou mandar. Mas enquanto ela estiver tossindo, eu não vou mandar ela, não, gente, muito gripada, muito gata. Mas, gente, hoje eu tinha planejado fazer um vídeo bem legal, sabe? Eu ia fazer um vídeo falando sobre o meu... Eu ia fazer um vlog falando sobre o meu chinelo, que eu planejei assim, que eu ia amanhecer assim hoje. Gente, tô organizando a minha roupa daí, eu falei, eu vou fazer o vlog do chinelo, vou fazer o vlog de guardar a minha roupa, né? Porque a minha irmã me deu um guarda-roupa, gente, super maravilhoso, sabe? Olha o guarda-roupa que a minha irmã me deu, gente, olha. Tem umas coisas lá em cima que eu já tirei do chão e tá aquele monte de roupa ali pra mim guardar. E depois eu vou ver o que eu faço, né? Porque precisa mais de um guarda-roupa. E só pra aliviar, pra poder guardar um pouco de roupa, né, gente? Então, aí eu ia fazer o vídeo desse chinelo aqui, gente. Lembra de um vídeo que eu fiz aí de uma Havaiana roxinha? Então, olha a minha Havaiana roxinha, gente. Faz um pix pra mim. Faz um pix pra mim, pra mim comprar uma Havaiana nova. Ai, gente, hoje eu tô com tanta tensão muscular. Quem me conhece aí já sabe dos meus problemas, né? Mas eu não quero falar de problemas, gente. Quero falar agora da minha Havaiana. Eu vou mostrar a minha Havaiana pra vocês. O que os meus animales fizeram. Partiu? Gente, essa Havaiana é aquela Havaianinha que eu mostrei pra vocês aí num vídeo. Depois eu vou copiar o link e eu vou postar. É claro que ela tá dessa cor porque ela tava lá fora, né, gente? Eu peguei ela. Ó, pra mostrar pra vocês. Os meus animales comeram... Uma Havaiana que combinava com os meus pés. Olha o que os meus animales fizeram. Ó. Aí, ó. Entendeu? Esse é o meu novo Havaiana, gente. Eu até tirei a correia dele e guardei pra pôr em outra porque... Eu fiquei até com dó. Ainda bem que eles não comeram a correia, gente. Comeram só o chinelo. E essas são as minhas Havaianas roxinhas que eu tanto gostava. Mas... É isso. Comei só um bebê ainda, né? Come tudo que vem pela frente. Mas eu queria só fazer um vídeo mesmo, gente. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, né? Os animaizinhos são assim. O que eles achar quando eles são bebês vão pegando e vão comendo. Depois eu mostro... Eu vou fazer um outro vídeo mostrando eles pra vocês, o tamanho que eles estão. E esse é o fim da minha Havaianas. Sandálias Havaianas. Elas combinam pra mim. É o look perfeito. Esse roupão... E essa Havaianas. Gente, super beijo pra vocês, tá? Mas a minha pretinha tá aqui ainda. Essa aqui eu não vacilo, não. Tá? Tá velhinha? Tá. Mas tá me aguentando ainda. Igual já mostrei na outra lá, né? No outro vídeo, ó. Tá fininho. Eles vão ficando fininho, né, gente? Mas tá aqui ainda. Graças a Deus. Eu até... Tô cuidando dela aqui pra ela não... Não ser comida. Mas é isso, pessoal. Vou terminar por aqui, tá? Com... Essas lindas Havaianas, né? Super Havaianas. Ai, gente, eu queria ganhar um monte de Havaiana. Um monte mesmo. Pra eu poder usar uma cada dia, sabe? Eu vou marcar as Havaianas aqui nesse vídeo de novo. E... O meu sonho é ganhar um monte de Havaiana. É o... Eu tenho o sonho de fazer uma coleção de tênis e uma coleção de Havaianas. E também ir trabalhar nos Estados Unidos. Gente, minha loucura é ir trabalhar nos Estados Unidos. Sei lá, se pode ou não pode, não sei. Eu sei que eu tenho o sonho de mexer com meus papéis. E... Trabalhar nos Estados Unidos. Mas, qualquer hora dessas, eu vou... Ver se eu consigo mexer com os meus papéis. E eu vou embora daqui do Brasil. E vou usar minhas Havaianas lá do outro lado do mundo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E torçam para que possamos melhorar. E que Deus proteja todos nós e as nossas crianças. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.